A CIDADE NO BRASIL Não, a CIDADE NO BRASIL E A ANN dwa, sua porta do Brasil Ai, tira foto Você tirou? Sim Fala pra olhar pra cá O que é isso? Tirou ou não tirou? Nossa, a mulher não volta Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Beleza, beleza! Beleza! Yeee! Woo!